Estou no verde! Estou no verde! Corre! 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 A graveta! A graveta! Bolt! 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 Já está aqui este! Este aqui já abri-o! Está abri-o! Está na graveta! Ele já só falta este tubo! Puta! Ele já está lá embaixo! Estou sem sensação! Oh! É isso! É isso! Estou no casual! Bom grande! Vem cá, meu filho! Ai! 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 Ai!